Olá, seguidores incríveis! Nesse vídeo, eu vou revelar algo verdadeiramente extraordinário que promete mudar o jogo para todos nós. Nos últimos dias, em minhas meditações, estive mergulhando em um mundo de descobertas fascinantes e parece que finalmente desvendei um segredo muito valioso para prever os números de qualquer concurso da Mega Sena. Esse é um momento único e emocionante e eu estou animado para compartilhar com vocês o que eu acredito que vai te fazer ganhar de uma vez por todas na Mega Sena e te tornar um grande milionário. Trata-se de uma poderosa combinação de afirmações positivas, mantras e orações que combinados na ordem certa podem sintonizar nosso subconsciente com os números que serão sorteados nos próximos concursos da Mega Sena. Preparem-se para uma experiência única e exclusiva que vai te fazer ter o pressentimento dos números certos no momento exato de sua aposta na Mega Sena. A base desse segredo reside na conexão profunda entre nossa mente consciente e subconsciente. Ao utilizarmos afirmações positivas, mantras e orações específicas, podemos criar uma sintonia especial que nos permite acessar informações aparentemente inacessíveis. É como se estivéssemos enviando um pedido direto ao nosso subconsciente para revelar os números que serão sorteados na Mega Sena. É uma combinação única de crença, energia positiva e manifestação. Lembre-se, para que funcione, é muito importante proferir todo o texto na ordem exata que será ensinado. Ou seja, primeiro, repita as afirmações positivas com muita fé e tendo como uma verdade absoluta tudo o que está sendo dito por você. Após isso, repita o mantra secreto que será revelado e, por se tratar de um mantra, quanto mais for repetido, mais força terá. Aqui nesse vídeo, iremos repetir 13 vezes, mas você pode repetir quantas vezes achar necessário e quanto mais, melhor. E, por último, você deve proferir a oração sem nenhuma pressa, com muita fé e gratidão antecipada ao Universo e a Deus pelo presente concedido. Logo após seguir todos os passos, pegue papel e caneta, feche os olhos por alguns segundos e deixe os números aparecerem naturalmente em sua mente. Você os verá com clareza em sua tela mental. Anote tudo e, no próximo dia, repita todo o processo para comparar os números que aparecem no segundo dia e assim por diante. Quando os números forem os mesmos do dia anterior, jogue imediatamente, pois estes números são os seus números Então, agora, vamos iniciar as afirmações positivas que você precisa fixar no seu subconsciente. Vamos lá? Apenas se concentre e repita comigo Eu sou um imã para abundância e prosperidade Eu sou um imã para atrair prêmios milionários na Mega Sena Meu subconsciente está sintonizado com as oportunidades de riqueza Eu confio no poder da minha mente para atrair os números certos A energia da fortuna flui através de mim agora Eu mereço receber os benefícios desta revelação Eu sou ganhador de um prêmio da Mega Sena e sou grato por isso Eu já ganhei em vários concursos da Mega Sena Eu sempre tenho os números certos para jogar e ganhar na Mega Sena Ganhar na Mega Sena é fácil para mim Eu sou muito merecedor de ganhar prêmios de loterias Eu sou generoso e compartilho minha riqueza com o mundo Tudo o que desejo vem até mim com muita facilidade Eu tenho muita sorte e sou muito abençoado Eu sou grato a Deus e ao universo por tudo que recebo Então agora se concentre e repita várias vezes esse mantra secreto Para fortalecer a conexão com seu subconsciente Lembre-se, quanto mais repetir, mais poderosa essa conexão ficará Vamos lá! 1. 7. 7. 9. 10. 10. 10. 10. 11. Espanhol 16. 11. 11. 14. 15. 17. ON PROSPERIDADE NAMÁ ON PROSPERIDADE NAMÁ Finalmente então, vamos para a última parte do processo, antes de você ver os números da sua sorte. Relaxe, acalme os seus pensamentos e o seu coração, respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Ó forças do Universo, eu me conecto a vocês com humildade e gratidão. Neste momento, eu busco a orientação do meu subconsciente para revelar os números que serão sorteados na megacena da virada. Acredito no poder da minha mente e na capacidade de manifestar a abundância em minha vida. Que a energia da fortuna me envolva guiando-me para os números certos. Que cada pensamento positivo e cada palavra de manifestação se tornem realidade. Eu aceito essa prosperidade com um coração aberto e grato. Eu sou merecedor de receber essa bênção, porque eu acredito, peço e recebo. O meu poder de manifestar é infinito. Tudo o que eu desejo vem até mim com muita felicidade e sou grato. Continuo minha busca interior, confiante na sabedoria do meu subconsciente para guiar-me na escolha dos números certos. Que a luz divina ilumine meu caminho, revelando-me a sequência mágica que me levará à vitória. Aceito essa jornada com gratidão e confiança, ciente de que cada palavra desta oração ressoa no cosmos, Criando uma teia de energias positivas. Peço também, por clareza mental e intuição aguçada, Que minha mente esteja aberta para receber as mensagens do universo E interpretar os sinais que apontarão para a fortuna. Que a sorte esteja entrelaçada com minha existência E que os números se alinhem em meu favor Para que eu veja de forma clara o que preciso ver para ganhar. Reconheço que a sorte é parte do mistério divino E peço humildemente que esta dádiva seja derramada sobre mim Que eu seja um canal para a manifestação dos meus desejos E que a riqueza que se aproxima seja compartilhada para o bem de todos Eu prometo que serei generoso e usarei essa fortuna para o bem da humanidade A medida que aguardo os resultados da Mega Sena Eu me mantenho em um estado de gratidão antecipada Agradeço pelas bênçãos que estão a caminho E pelas mudanças que essa abundância trará para minha vida E para a vida daqueles ao meu redor. Ainda hoje eu estarei vendo os números da minha sorte E isso vai mudar a minha vida. Que a energia desta oração ultrapasse os limites do tempo e do espaço Ecoando no cosmos e criando um alinhamento perfeito Para a realização do meu desejo Nesse momento eu aceito o prêmio da Mega Sena com alegria e gratidão Nesse momento eu me sinto pronto para receber os números premiados da Mega Sena Amém Obrigado por assistir Eu sei por tudo que você está passando e te garanto que você não está sozinho Pensando em te ajudar, eu selecionei essas orações para você Assista agora mesmo Porque se deixar para depois Provavelmente nunca mais as verá Que Deus te abençoe infinitamente em tua busca legítima por prosperidade